E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. O vídeo de hoje tá espetacular, porque hoje eu vou tá reagindo a uma gameplay do Bach junto com o Nobru, os dois maiores do Free Fire. O Nobru é o melhor no mobile e o Bach é a lenda do emulador, rapaziada, ganha os eventos todinho aí com a Laude, rapaz. Então, é o seguinte, quero deixar os créditos desse vídeo aqui pro canal Kokuki, galera. O link vai tá na descrição aí, ele que juntou as paradas aqui e tal, ele trouxe insanidade aqui. É um hack muito apelão que vai sapecar o Nobru e vai sapecar o Bach aí. Eles vão ficar de bobeira, cara, de bobeira, porque o cara só mata na porrada, só mata no suco, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, brincadeira aqui, porque o couro vai comer, rapaziada, o couro vai comer. Vamos botar pra reproduzir aí, ó. Tá ligado. Só bora, rapaziada. Mobile Champions, ligado aquele... Dois dedos, tá ligado. Ih, moleque. Não, tá ligado. Fugiu de dois dedos. Bora, 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 bora. Dois dedos, o mobile vai virar clipada. Vou ver, vamos ver como é que vai ser o estrago deles. Ai, gostei demais de jogar no emulete, ó, doido. Ih, cês viram aí? Tá ligado, que o pai é completo, né, o Lee Boy? Não tem jeito, mano. O jogador híbrido, jogador híbrido? Não tem jeito, não tem jeito. Mano, já falo uma coisa pra vocês. Tem um amigo aqui com uma roupinha de rei. Insana, bonitão na foto. Chapeuzinho de palha. Chapeuzinho de palha. Esse aí vai vim cedo. O venho. Pô, puxa aí, puxa aí. Tá no avião, parceiro. Vamos embora. Vamos lá, rapidão. Mano, eu ia ali, tropinha, mas não vai dar tempo não, mano. Passou em cima de cor. Tu dois vai entrar na próxima. Tá no Bru, Lee Boy e Bap. Ali, ali mesmo? Esquece, esquece. Já pulei, já pulei. Cabelinho bala. Fala pra ele, minha tropa. Mano, é que foi assim. Vai live ainda, Gabriel? Não, área azul, meu pai. Não, não para nunca, papai. É, tá. Área azul. Os brabos. Você falou, falou. Infinita no YouTube, mano. Lee Boy também, tá? É, mete canal, fica nova do YouTube. Quanto mais live, mais legal. É, é, sim, velho. É, é, é. Os caras doeram, os caras doeram. Olha lá, já tem um caindo ali. Tem um cara solo. Não, não. É hack, é hack. Aí, aí, aí. Não, não vem isso, pessoal. Eu falo, rapariga, doido. Ah, mano, eu ia matar o cara na boa, minha tropa. Olha, olha que doente, já tá com ele aqui, mano. Essa daí que como? Nós já caí em clock bem demais, troca. Tem mais de um, tá? É o Franzon e o... É o Franzon, outro sol. Agora tá na visão do Bach. Ó, vamos ver, vamos ver como é que foi. É, mete canal, fica nova do YouTube. Quanto mais live, mais legal. É, é, sim. Pegou a armita ali, beleza. Você abaixou. Ah, hack, 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 hack. Ai, irmão. É hack, é hack. Aí, aí, aí. É o bui. Ó. É roubadão, viado. Olha isso. Porra, que uma cuba é ela, meu filho. Vai matar o cara na boa, minha tropa. Ó, que doente, já tá com oito kills, mano. Essa daí que como? Que isso, cara? É o bui. Ai, fica todo mundo aqui. Que isso, né? Não dá, família. Não dá, tropa. Filho, ela apareceu na minha frente igual o Mataruti, a tropa. Eu sei que ele vai... Ó, ó, vai estourar o barril, acho. Vai estourar o barril, acho. Estoura o barril. Que porra é essa? O cara matou ele no barril. Que isso, cara? Matou no soco. Tá lá, ele vai parar, meu bruxo. Em cima da Vaktori. Bora, 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 bora. Já saiu. Olha isso. Prazum, mano. Não, limboizada. Você não tá ligado que o público sobe, pai. É, mano. Você tá metendo do louco, meu Piba. Você meteu do louco. É novidade. Os caras gostam. Queria ver jogar tudo. Vai jogar tudo. Olha lá o cara estourando o barril. De novo no barril. Que criança aí, mano. Pra que será? Que que teria ter essa? Será que ele quer fazer aquele bug de matar todo mundo no barril? Será que tem como? Os caras tá matando no avião agora. Não, esse aí é o do avião. É, que mata todo mundo no soco no avião. Não sei por que não matou. Gente, e a laca no punho. Japonesa, uma das maiores seguradoras do mundo. Já conhece a Sompos Seguros? Entre no site e saiba mais. O que é o do avião? É o Klai level 100, esse cara aí, mano. Cadê? Chame aí. Não tá um não, filho. Calma aí, meu Pibas. Ó, o King morreu lá, ó. Você tá em grupo. Qual foi, Bate? Olha como é que vai fazer um lá, ó. E olha lá, um hack morreu, hein, galera. O cara saiu lá uma vez, esse danado fazendo graça. O King morreu. Não, eu quero ver esse cara matar alguém, hein, Leboi. Pô, Leboi. Eu morri um segundo, Leboi. Ele apareceu, Caí. Ele morreu, filho. Ele matou. Ô, família. Vocês não podem ficar rindo disso daí, não, tropinha. Você é louco? Você tem que denunciar, mano. E eles estão rindo, eles estão rindo, tá vendo? É isso, Thaís. Exatamente. Naruto no modo Saninflui, chegando na aldeia pra matar o Pen. Foi isso mesmo. É um porradão, mano. Que um... Caralho, esse é um grosso, mano. Não quer dar tiro, não, mano. Ele não deve ter uma anteninha, não, mano. Porque ele tá andando um mapa todo, minha tropa. Ele tem um satélite, né? É, tá meio estranho ele, mano. Sei lá. Eu já vi no começo ele tava dando TP, tá ligado? Ele vai matar, não? Ele tava dando TP, aham. Ele sebeu lá em cima de FEC como? Roubadão, filho. Sim, vamos ver. Barreu pra contar dano. Ô, caralho! Caraca, rapaz! Tá doido, mano. Leboi! Foi só o Pim. Foi os quatro. Caraca, mas foi de quase todo. É, tá meio estranho ele, mano. Sei lá. Olha lá, vai passar de novo, ó. No começo ele tava dando TP, tá ligado? Vamos ver. Ele tava dando TP, aham. Tô lá em cima de FEC como? Roubadão. Três kills que ele tá. Barreu pra contar dano. Caralho! De uma vez ele matou os quatro. Foi os quatro. Foi os quatro. Que isso? Só deu pra aparecer o nome subindo ali, galera. Igual aquele hack no Fall Guys, de passar dentro das armas. Eu lembrei, ele matou os quatro. Aquele lá... Aquele lá, lembra, tu? Aquele lá foi insano, velho. Meu, Bru, eu juro pra tu. O meu chat, quando eu voltei, já subiu os nomes. Matou os quatro. Não, eu tava passando a tela de cada um, filho. Na hora que eu voltei pra ele, ele só subiu as kills. Eu dei tiro um cara e o cara morreu. Eu falei, oxi. Esse frazão aí, só o cão chupando manca, parceria. O que ele vai fazer aí, minha tropa? Agora eu não vou sair da tela dele, não, família. Isso é pra ganhar dano? Aí, ó. Ele tava te matando no barril pra ganhar dano, os caras falaram isso aí. É, eu acho que... Agora ele vai falar na guarito igual o nerd. Ó, esse aí tá pagando pra pegar a Messi, ô, Bate. Aí ele pega um daninho no barril e já era. Os caras vai como? Ele pega a pontuação máxima, tá ligado? Ah, viu? Família, é um cara retardado desse que paga, tropinha. Aqui tem uns hacks, tá ligado? É igual palhaço. Ninguém dá risada do palhaço, não existe, tropa. Vocês pagam hacks? Se não pagasse, não ia sustentar, família. Sabe, tiozão? Tamo junto, meu cria. Eu vou sair do frazão, não, tropinha. Bora ver ele. Ah, ele que é a lenda. Ele e o sol aqui, ó. Vocês se ligaram aí? Entendeu? O maluco entrou com os hacks ali. Deve ter pago os hacks. Os hacks matam todo mundo. Aí quando chega no barril, o que que faz? Ele pega e derruba um dos hacks no barril e levanta. Porque ele vai estar ganhando a pontuação de dano ali, rapaziada. Pra tentar upar pra mestre. Interessante. Quase interessante. Mas não é legal, né, galera? Não é legal. Não, o sol só serviu pra dar dano mesmo, tá? Valeu, Vinícius Mota. Tamo junto aí. Obrigado por virar membro, meu cria. É nóis, hein? É, Frazão. 21 vivos. Frazão, Frazão. Jogo até fechou, mano. É verdade, que o time inteiro tem três. Ah, é, não dá pra sala, não. Esquece. Calma aí. Eita! Eita! Olha isso! De sete, cara! Aí, ô, bato. Ele vai teleportando em cada um, filho. Sem parar. Mas é muito rápido, mano. É muito rápido. Leboi, tu não tá entendendo, Leboi. Eu vi isso, cara. Mano, tá louco, malandro. Não tá ligado. A primeira partida que não é melhor aqueles pontos. Isso por causa dos hacks. Destruição total, rapaziada. Aí tá os vídeos do maluco aí, ó. Vários vídeos top, galera. Vários vídeos top. Vou puxar, vou puxar o hack. É, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses hacks aí. Que porra, malandro. O bicho é carne de pescoço. Matou geral. E ele chegava rápido assim e matava os quatro, galera. Os quatro de uma vez. Será que os quatro estavam aglomerados? Ou ele chegava e um já destruia todo mundo? É a parada de teletransporte ali bolado, galera. Bolado. Eu curti. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí, ó. Vai brotando aquele like. Se inscreve no canal quem for inscrito. Deixa assim. Tuba, reage ao vídeo tal. Beleza? Que eu vou estar reagindo. Igual um inscrito pediu pra mim reagir. A demissão lá na Los Grandes. Eu postei ontem, né, galera? Meio dia. Se você não viu, deixa o link na descrição pra você assistir também. Porque foi zoeira, cara. Foi muito top. O maluco passou mal. Chorou. Você tem que assistir porque a parada foi insana. Valeu? Espero ter gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fui. Fui.